Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Sim, Deus Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Eu, tão pequeno e frágil Não te abençoar Não te abençoar Ele já era Deus, se revelou aos céus, do gentil ao judeu, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. De toda a ciência, sabedoria e poder Para me te beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era ateu Se revelou ao céu O crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus 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 Aqui o barco Aqui o final de passeio Uma unha Bacchan descansando numa árvore Bacchan descansando na 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 árvore Mufi, é isso? Deus cuidar de mim Deus cuidar de mim Deus cuidar de mim